Quando eu chego em casa, eu ligo a minha TV Quando eu chego em casa Quando eu chego em casa, eu ligo a minha TV Me sinto no meu sofá e fico pensando em você Amor, volte pra casa, estou morrendo de saudade Vamos seguir nossa estrada e nunca mais olhar pra trás Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Quando eu chego em casa, eu ligo a minha TV Me sinto no meu sofá e fico pensando em você Amor, volta pra casa, estou morrendo de saudades Vamos seguir nossa estrada e nunca mais olhar pra trás Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Essa daí, viu? Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor Eu só queria dizer que eu te amo nesta canção de amor